Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danger Ompa V3 Killing Harmony. A Andy tá morta e isso não é motivo pra comemorar, mas... IUPI! Acabou a história de atua! Bem, nós temos uma sessão espírita pra ir, então vamos dar o fora daqui e deixar esses outros tolos aí, analisando o corpo dela até o fim da trial... Aliás, até o fim da investigação. Eu ainda não sei como que essa sessão vai funcionar, eu ainda não sei de nada desse andar, cara. Tipo, o que é isso aqui? Não faz sentido. E eu tenho que ir também pro laboratório do Killing pra conferir qual é a da espada lá, porque com certeza aquela espada no corpo da Akane, aliás, no boneco da Akane, é. Exatamente, é essa espada que tá aí, que não tá mais aí. Se eu me lembro corretamente, a espada, a catana coberta de ouro era daqui. É, agora só tem a capa. Mais cedo, a catana inteira estava aí. Mark, a catana de ouro definitivamente veio daqui, eu tenho certeza. Isso não torna o Killing suspeito, isso veio do laboratório dele afinal. Não. Não necessariamente. Qualquer um poderia ter vindo aqui e pegado. Isso é verdade. É, faz sentido. Qualquer um poderia ir no meu laboratório também. É. Mas eu tenho que dizer, isso ainda é um pouco suspeito demais pra ele. Oh, o que vocês fazem aqui? O que você faz aqui? Você não deveria estar ajudando os outros na sessão. Você parece incomodado agora. Mas, eu acho que essa é a sua marca de assinatura. Enfim, essa é a sua marca assinada. Enfim, eu me esqueci de uma coisa que precisamos pra sessão, então eu vim aqui buscá-la. Você esqueceu de alguma coisa? Aham. É um cobertor branco, bem ali. Oh, parece mais uma placa de metal, mas tudo bem. Nós trouxemos o cachorro de madeira e a gaiola, mas precisávamos disso também. O que é isso? Eu não entendi. Por que vocês precisam de uma gaiola? Uma estátua de cachorro de madeira e um cobertor branco? Ei, não me façam perguntas. Eu não sei de nada dessas coisas também. Então isso significa... É por isso que eu pensei em fazer uma pequena pesquisa na sessão antes de começarmos. Hã? Uma pesquisa? Hum... Então, vejamos. Ok, a gente então começou a dar uma olhada e... Eu soube que, tipo, tinha um velho livro por aqui. Oh, é isso daqui? Aham. Esse daqui é o cachorro da vila engajolado. Enfim, é bem aqui. Esse deve ser esse. Vejamos. O que diz aqui sobre a criança engajolada? Engaiolada. Essa palavra é difícil, tá legal? Oh, essa página aqui? Tá difícil de ler, mas eu consigo ler criança engajolada. Sendo mencionada aqui, engajolada. Eu não sei. Tanto faz. Nossa, óbvio que tá difícil de ler. Tá... Destrói horrível. É, os desenhos do Kio do Círculo Mágico são iguais aos dessa figura. Hihihi. Aqui, vejamos. Para fazer o ritual, você precisa de cinco pessoas, incluindo o Espírito Médium, e um lugar escuro sem luz nenhuma. Assim como o Kio disse. Primeiro nós precisamos desenhar esse Círculo Máloco Mágico aí no chão. É, boa sorte desenhando isso. No centro do Círculo, o Espírito Médium precisa estar ajoelhado e curvado igual uma tartaruga. E precisa também descansar a sua testa e uma pedra no chão. Depois disso, os outros quatro participantes precisam colocar uma gaiola em cima do Espírito Médium e cobri-lo com o cobertor branco. E finalmente, o deus cão deve ser posto em cima da gaiola. Aqui diz também que você não pode pisar no Círculo Mágico durante os preparativos. Ou preparação. Tanto faz. O deus cão? Tá falando da estátua de madeira? Quando os preparativos estiverem completos, apenas apague as luzes para criar uma atmosfera obscura. E o ritual irá começar quando os quatro participantes começarem, quando forem aos cantos da sala. E os quatro participantes, não incluindo o Espírito Médium, irão cantar a música da criança engajulada. Eu não sei. Depois da música é perguntado se a criança da gaiola é... E então diz o nome do Espírito. E o Espírito Médium deve responder com a voz do Espírito Enfocado. E é isso, é tudo o que diz aqui. Ah, isso é assustador, cara. Isso parece um pouco complicado. Claro, se complicaram, se tem mais chance de dar certo no final, não acha? Quero se funcionar ou não. O Kiel já estava querendo fazer esse ritual há um bom tempo. Então... É, é verdade. Antes de qualquer morte acontecer, ele já estava muito a fim de fazer esse ritual. O cara é um maníaco dos rituais. Bom, mas eu não culpo ele. Se eu conseguisse alguma... Enfim. Eu acho que se eu fosse um assassino e recebesse uma espada, eu ia querer usar ela. Não o caso dele não é um assassino, mas enfim. Ah, é. Ele memorizou todas as palavras de cabeça. Isso provavelmente foi o que fez ele deixar o livro aqui. Para que ele pudesse fazer... Porque ele pode fazer o ritual sozinho, sabe? Mas, isso é mesmo impossível. Chamaram o fantasma da Indy? Se você está tão curioso, por que você não se juntar... Não, acho o Indy. Hã? Eu posso? Você deveria ver como que funciona tudo com seus próprios olhos. Sim. Ainda tem tempo, sabe? O ritual ainda não começou. Isso é verdade. Talvez seja melhor se você se juntasse a eles. Hã? Você acha, Mac? Bem, eu não vou porque eu não acredito nesse tipo de ritual. Mas, quer você acreditar ou não, como detetive, você deveria observar tudo o que acontece. É, ela tem razão. Como detetive, hã? Ok. É. Eu acho que você está certa. Falou e disse. Bem, então, vou esperar você. Daquelas três salas, nós estamos lá do meio. Legal, até mais, Coquit. Coquit, então, disse que eu fui convidado e saiu da parada, daqui. Ok, então, hã? Eu acho que estou escalado para haver uma sessão espírita. Hã? Eu tinha esquecido que a gente não era suposto de ir. Na minha cabeça, a gente ia o momento inteiro. Mas, eu acho que não. Eu acho que nós só fomos convidados agora. Enfim! Eu acho que por mim tudo bem. Eu tenho um pouco de medo, mas... Esse jogo não costuma ser de terror, então... Lá vamos nós. Embora eu ver uma pessoa se comunicando com o espírito, sempre vai ser de terror, né? A gente sempre estava na sala do meio. Então... Então... Holy shit! Hello? Então... Coquit me disse que ele queria que você participasse da sessão, Chuit. Que... Você é mais do que bem-vindo. Isso era o que eu diria. Porém... Apenas cinco podem participar da sessão. Oh, droga. Ah, cara. Mas que pena. Vem, que boi. Você tá fora. Ah. Por que eu? Oxi. Eu concordo com o Coquit. Eu tava pensando nisso já há um tempo. Lá vamos lá. Os chabões e uma sessão espírita não fazem sentido. Eles só comem pasta de dente e suco de laranja. Ok. Pra ser honesto, eu estava pensando mesmo. Sua ajuda foi bem-vinda, Kibo. Não... Não diga isso como se estivessem se sentindo culpados por estar me expulsando. É por isso que estamos pedindo desculpa. Ninguém está pedindo desculpa. Tá legal, tá legal. Foi mal. Apenas eu fico com raiva da gente e começo a tirar ondas eletromagnéticas dos seus olhos da gente. Por que eu faria isso? Mano é de reclamar, Kibo. Eu quero começar a sessão logo. Tudo bem. Mas eu não me esquecerei dessa traição, Kibo. Ah! Olha só que ironia! Não é? Ha ha ha! O que foi que eu fiz? Ah! Relaxa, Kibo. Você não entenderia. É interno aqui entre o Tails e o Kibo. Você não entenderia. Show them. Então agora que o Kibo se juntou a nós. Primeiro vamos avisá-lo. Hã? Você entende? Não entre no círculo mágico que eu desenhei no chão. Ok, eu jamais te farei isso. Ele foi desenhado com puro sal. Então é muito fácil de bagunçar ele. Ahm... Você desenhou esse círculo inteiro com sal? That's correct. Eu sempre faço meus círculos mágicos com sal. Torna muito mais fácil da sessão espírita ser bem sucedida. Além disso, está bem escuro aqui, então tome cuidado onde você pisa. Se o círculo mágico for quebrado, não apenas a sessão irá falhar, mas uma maldição cairá sob nós. Ah, ok. Ah, entendi. Eu vou tomar cuidado. Estou surpreso que ele conseguiu desenhar isso sem sequer olhar para aquela imagem do livro. É, nem fala, mas é um jogo, então eu não duvido. Eu tenho todo o documento memorizado. Então esse círculo seria fácil de fazer perfeito. É claro. Eu também tenho a música da criança enjaulada memorizada. Você deve memorizar também. Eu tenho uma cópia da letra bem aqui. Por favor, a memorize também. Todos aqui já memorizaram. Afinal, você não vai conseguir lê-la no escuro. Uh-oh, eu sou péssimo com decorar coisas assim, principalmente sob pressão. Nós temos que memorizar as letras agora? Você é um detetive, então eu espero que sua memória seja boa para isto. Bom, aqui está a melodia. Ai, meu Deus. Eu ouvi o Kio cantando e cantando. Até que eu pude memorizar a melodia e a letra. Ok. Tá legal, eu acho que já memorizei. A sua memória é extraordinária. Você de fato é o super colegial, detetive. Muito bem. Então vamos começar o ritual de uma vez. Muito emocionante. Ai, finalmente vamos ver a Andy. Show them. Antes disso, vamos escolher o espírito médium. Ah, seria melhor trabalhar com uma garota. Então eu faço. Eu não consigo pensar em ninguém para a Andy espiritar além de mim. Não, eu faço. Porque se você for o espírito médium, então você não vai conseguir conversar com a Andy. É verdade. Você quer falar com a Andy, não é? Então, eu serei o espírito médium. Desse jeito, você vai poder dizer adeus a ela. Ai, meu Deus. A tempo é tão boa. E depois que você terminar de dizer os seus adeus, levante o seu queixo e siga em frente. Sobreviva com todos os outros. Por favor. Cara, a tempo é incrível. Minha nossa, ela... Ela ama a Himiko. Ela não gosta da Himiko. Ela tá fazendo isso porque ela realmente ama ela. Além disso, Himiko... Deixa eu me dizer só mais uma coisa. Expressar os seus sentimentos é perfeitamente normal. Você não deveria ter vergonha disso. Então, se você sentir que você está afim de chorar, quando conversar com a Andy, vai em frente e chore a beça. Você vai se sentir bem melhor quando fizer isso. Por que você tá chorando, Himiko? Então, bem, eu digo... Rir também vai fazer você se sentir melhor. E ficar com raiva vai te deixar você com mais fúria. Eu sei lá. Treinar o seu coração por chorar, rir e ficar com raiva. É muito bom, Himiko. Eu acho que você treinou muito, Sion. É, pode crer. Ai, cara. Elas estão se dando bem. Parece que as duas finalmente se acertaram. Isso é bom. Agora que estamos decididos com quem será o Espírito Médium, vamos começar. Nossa! Tá legal, Himiko. Eu vejo você depois. Ok. Agora, eu gostaria que o Espírito Médium, Tenko, se sentar no centro. Por favor, se acertar a camada no caminho, para não se distorcer o centro magico. Hum, hum. Se acertar que você assiste seus passos, porque é tão escuro aqui. Depois, você deve estar como um turco dentro do centro. Por favor, resta seu cabelo sobre essa marquinha que eu coloquei aqui. Meu Deus, deve ser muito desconfortado. É apenas a pedra que eu trouxe do centro. Você certeza que isso vai funcionar? Certamente. É apenas necessário como um marquinha para a sua cabeça restar. Hum, como isso? Isso pode ser confortável, mas por favor, endurem-se até que a séance seja completa. O que você faz, você não deve levantar sua cabeça ou mudar posições. Piso de cedo! Eu tenho flexibilidade de cinco estrelas! Ah, o que? Ah, meu Deus, que posição horrível! Muito bem, vamos começar! Todos temos que trabalhar agora. Há muitas coisas a serem feitas. Vamos ver. Primeiro, precisamos da gaiola de aço na Tenko. Eu deixei isso por conta do suíte e do coquete. Por favor, tenham em mente, andem com cuidado para não atrapalhar o círculo mágico. Sim! Tá legal. Ah, ok. Pode deixar comigo. Eu posso não aparecer, mas eu sou super duper forte. Eu não deveria ter falado. Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Para esse tipo de coisa. É feito de arroz. Não é que é pesado. Peraí-se! Não apenas põe-se no topo de mim! Eu sei. Não seria muito engraçado se uma descobrência de corpo aconteceu durante isso. Por favor, não nos jençoe! Eu estou cansado. Então, next, nós vamos ver a batalha com a white cloth, certo? Eu vou tomar essa roça. Ok, tudo está preparado. Tenko, como você está? Bem, eu só posso ver o pão dessa posição, mas eu acho que eu estou bem. O final passo é colocar a pedaço de pedaço do Cigar do Cigar no topo da caja. Os quatro de nós precisam fazer isso juntos. A pedaço é bastante pesada. mesmo com quatro pessoas, ainda é muito pesado. Dá pra ver a cara de esforço que você está fazendo, Chuyet. Oh, Holy crap, isso é um monte! Não, não é muito mais do que 175 lbs. Isso é, tipo, quase 100 kg, não é? Eu estou totalmente pesada. Eu poderia usar minha magia para o porto facilmente, mas seances e magia não se misturam. Tá bom, Rímico. Você está segura que é ok colocar algo tão pesado no topo da caja? O caja de pedaço foi criado especificamente para seances, então ela pode manter esse peso. Ok, acho que isso é tudo bem, então. Agora, deixe-nos exitar o círculo magico. Cuidado para evitar o que é distúrbido. Então, a partir daqui não tem mais volta, Tanko. Esse é o ponto que você não deve falar mais nada. A próxima vez que você abrir a sua boca será quando a Andy estiver falando por você. Entendido. Eu não direi mais nenhuma palavra quando a... a... a sessão começar. Até a sessão acabar, quer dizer, aqui, pessoal, vejo vocês no fim da sessão. Bem, então. O resto de nós deve se mover para os cantos da sala. Por favor, escolham um. cada um escolheu um canto diferente. É, é assim que funciona. a sessão. Okie dokie. Then I'll blow out the candle now. Oh, legit. Isso é assustador, cara. Eu fui em direção à vela mais próxima e a apaguei com o meu sopro. A sala ficou completamente escura. Um breu total. Tão escura que eu não conseguia ver nem sequer o meu corpo. Depois que eu superei esse meu medinho de escuro, eu me movi até o canto da sala pelas paredes. E então, começamos a cantar. At last, at last, at long last. What the fuck? Isso é muito assustador, cara. Young guard dog and little lost girl Sealed within an iron cage At mountain's bottom, within the darkness At last, at last, at long last How many will there be by dawn Will there be two or just one What the fuck? O que foi isso? O que foi isso? Will the guard dog run far away? Or did it eat the little girl? Ninguém vai ver o que é isso? At last, at last At all last Oh meu Deus, cara Por favor, alguém confere o que aconteceu Nós terminamos de cantar a música, mas Eu achei ter ouvido um barulho estranho no meio dela O que foi isso? É, ninguém parou de cantar A criança enjaulada é a Andy Onaga Ele começou a chamar Agora é a vez do médium responder Shei A criança enjaulada é a Andy Onaga Ela não tá respondendo Ah não O que que tá vendo? Shei A criança enjaulada É a Andy Onaga? Por favor Por favor Qual o problema? Por que a Andy não responde? Himiko, eu disse claramente que você não deveria falar agora, não é? Mas algo definitivamente está estranho Por que ela não está respondendo? Talvez tenha falhado Vamos ver Vamos acender as velas, rapidamente O que? Não tem problema se fizermos isso É só por enquanto Confuso, eu fui em direção à parede E acendi a vela Eu consegui Acendê-la com o fósforo que eu recebi Ok What the fuck? Não Hey, o que que tá vendo? Isso falhou de novo? Não deve ser o caso A sessão foi perfeita A Andy não está vindo Será que a Tinkle ainda está ali? Tinkle? Claro Ah, eu disse para ela que ela não deveria falar até que o espírito entrasse Parece que ela segue ordens Muito bem Mas, que tal deixarmos ela sair agora? Espere As cidades trevas precisam começar e serem completas da mesma maneira Aqueles que removeram os objetos mágicos no círculo devem ser os mesmos que os colocaram Senão, o espírito pode ficar preso no corpo do médium Man Ah, pelo resultado ter parecido um fracasso Eu não acho que o espírito vai ficar preso ou coisa assim, mas tá bom Ai cara, não, eu vi aquilo Do mesmo jeito que nós arrumamos tudo O King nos instruiu a limpar tudo depois Nós com cuidado removemos tudo exatamente na hora que o Kill disse Eu vou retirar a limpar O King então tirou o lençol e Não, cara, não What the fuck? Como assim? Como assim? Alguma coisa está errada Dude Isso não faz sentido Isso não faz o menor sentido A Himiko correu em direção à jaula Himiko Eu disse pra você não pisar no círculo Cala a boca, Kill Mas, ela não estava ouvindo Ela pulou pra perto da jaula e Meu Deus, cara Repleto de desespero A Himiko então pegou a gaiola e a levantou e Não Não, 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 não Não Por que e como? Isso não faz o menor sentido Não acredito Eu imaginaria que outra vítima seria feita durante a investigação Eu não sei se eu estou com clima pra isso Talvez a Monofene ter vomitado verde tenha previsto essa tragédia Oh, a cor do vômito ficou normal agora Eu acho que foi mesmo a previsão Todos devem ir Por favor A sala onde a sessão ocorreu Segundo Anúncio de corpo Foi tocado E não levou muito tempo pra todos virem correndo O que? TENGO? Isso é sério? É O que está havendo? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? TENGO Eu não sei o que está acontecendo aqui Mas esses caras devem saber Não é? Eu estou surpreso também Eu nunca achei que um assassinato aconteceria durante uma investigação Ah, eu acho que por hora vocês deveriam apenas começar a investigação imediatamente Antes disso, eu gostaria de confirmar uma coisa O culpado que matou o Andy deve ser uma pessoa diferente de quem matou a TENCO, não é? Como assim ele chegou a essa conclusão? O que aconteceria se dois assassinatos fossem feitos por duas pessoas? O que aconteceria se houvessem dois assassinos? Nós iríamos precisar descobrir os dois na Class Trial? Agora que você disse Essa é uma boa pergunta O que aconteceria nesse cenário? Ah, o que aconteceria? Ah, monodomo, o que aconteceria? O que aconteceria? Por que você não parece ter certeza, monodomo? Eu achei que era você que estava administrando as coisas aqui ao invés do papai Eu nunca esperaria por algo assim acontecendo Eu não sei o que fazer Eu realmente não sei o que fazer Ah, cara, ele está todo desorganizado Se você não pode decidir nem mesmo o objetivo da Class Trial Então nós não vamos saber como investigar O papai sempre sabe o que fazer E vamos perguntar a ele Você já se esqueceu? O papai não está em condições de nos ajudar agora Papai! Ah, ele não fala nada, cara Ele virou um monocuma chato Ah, é a nossa culpa que o papai tenha ficado desse jeito Ah, é toda a sua culpa, monofene Papai, nos ajude Nós não sabemos o que fazer Nós temos que usar o poder do amor Temos que tirar ele desse transe Isso não vai funcionar Papai, é apenas uma casca vazia agora Isso não é verdade Qualquer coisa é possível com o poder do amor Você não entende isso Porque você nunca foi amado antes, monodão Caramba, cara Já sabemos que é a próxima vítima Papai, eu amo você Por favor, volte ao normal Eu quero ver você, papai Eu amo você com todo o meu coração Ah, vocês estão me deixando com vergonha Finalmente posso fazer a voz dele de novo Eu estou de volta Ficaram com saudades? Ai, meu Deus Ele lambeu ele mesmo ali na versão zoada Que foi isso que a monofene disse? Cara, essas férias eram exatamente o que eu precisava Foi importante pra eu relaxar um pouco Normalmente a maioria das empresas não deixa você ficar muito tempo fora durante as férias Mas eu consegui isso O segredo é só sair sem pedir permissão nem nada Ah, pera, então Quem é a careca ali? Ah, aquele ali é só um estagiário Eu pedi pra ele ficar no meu lugar enquanto estava fora Aqui está o seu pagamento Como nós concordamos? Agora dá o fora daqui Ah, eu achei que era suposto de você relaxar Ah Ok Lá se vai ele Agora que essa nuance está fora do caminho Do que vocês estavam falando de novo? Ah, isso mesmo O que acontece com os votos se tiverem dois candidatos assassinos? Nem? Eu tenho a resposta pra isso É a primeira pessoa A primeira que serve A primeira pessoa? O assassino que matou a primeira vítima a ser descoberta será o alvo Em outras palavras Se o assassino que matou a Andy não é o mesmo que matou a Tenko Então apenas o assassino da Andy será considerado culpado Basicamente o assassino da Tenko teria perdido uma morte E a Tenko mesmo seria uma vítima jogada fora Ah, e eu vou adicionar isso nas regras da escola também Para que vocês possam revisar depois Eu também vou atualizar o arquivo Monokuma Para que vocês possam investigar esse assassinato também Ok Cara, tudo está correndo muito melhor agora que o papai está administrando as coisas Líderes devem ser decisivos em ação Papai, você está brilhando com uma lâmpada Monodama não está nada feliz vendo isso Não há nada melhor do que ser elogiado pelos meus fofíssimos cubs Não há nada melhor do que passar um tempo com os meus adoráveis cubs Por quanto tempo eu estiver vivendo, eu jamais vou querer que vocês vão embora Só no Splash Royce, no Splash Royce vocês podem morrer Ele foi embora sem dizer Logo depois de dizer que não queria mais ficar longe da gente É por isso que ele é tão incrível Por favor, me leva mais, papai What the fuck, Monofen, não! Isso é errado Ok E aí, monodama Tchau, monodama Acho que ninguém mais quer ele Ah, então O sentido de tudo isso Se ambos os assassinatos foram feitos por culpados diferentes Então nosso voto tem que ser o de quem matou a Angie Mas nós não sabemos nem sequer se é um culpado diferente, não é? Vamos ver É verdade É verdade Deveríamos investigar a morte da Tenko também Só por precaução Hahahaha Finalmente, as coisas estão ficando mais quentes Eu estou ficando animado Ah, seu maníaco psicopata ambiente Ah, você também é um maníaco psicopata Ah, miga Sweet, isso é mal Hã? Isso... É muito mal Eu não acredito que a Tenko foi assassinada também Todos devem estar muito confusos e... Eu não estou em forma pra ajudá-los agora Então... É aqui que nós vamos precisar que você entre em cena Ouça, Sweet O impossível é sempre possível Você tem que fazer isso acontecer Ah, tá Tá legal, então vamos checar O arquivo malucu primeiro Então, eu meio que estava Como parceiro da MAC já, mas Tá legal A vítima é Tenko Shabash... Caraca, eu nunca disse o nome dela antes, é muito esquisito A super colegial mestre de Aikido Shabashira O corpo foi encontrado No meio de uma sala vazia no quarto andar O tempo da morte era Aproximadamente às 11 da manhã Eu nunca feri no contrário Era uma facada No seu pescoço Uma facada no pescoço? É a mesma causa da morte da Andy? Não é mesmo uma facada Pode ser uma facada, mas... Qualquer abertura causada por uma lâmina Foi o que ele quis dizer Bom, pode parecer muita coincidência Mas talvez seja só a maldição da Andy Maldição? Ai, não Ah, vamos nós de novo M-ma-ma-ma-maldição Ai, meu Deus Eu não acredito O que? Curso? K-Kindou Calma, cara Não é mesmo Não há uma cursa Não escuta ele Não escuta ele Você era a pessoa que está escutando Você queria morrer? Não, eu só queria uma desculpa Para te abraçar Ahaha Uh-oh Ela bateu nele Então... Um barulho foi ouvido na sala Eu tenho certeza Ela bateu nele Ahaha Você está bem? Kaito Ah... Você está bem Digo Tirando o fato de que você abraçou a minha garota E eu que deveria ter te batido Mas... Você está bem Fui mal, Chuit Eu estou começando a me sentir mal Meu Deus Ele está cuspindo sangue Eu... Eu vou pegar um pouco de ar fresco agora Deixo isso para você, Yamakuro Kaito saiu da sala Ainda assim ele estava... Meio mal Ahm... Ahm... Deveríamos voltar à investigação É hora dessa... Sessão aqui É verdade Não temos tempo para lamentar a morte da Terra Tenko Nossas vidas aqui estão em risco Isso é verdade, mas... A Índia é... Tenko E pensar que mais cedo Eu estava suspeitando da Tenko Eu sinto muito, Tenko O que é isso? É tudo culpa de Gonta Gonta falhou em proteger os amigos Gonta nunca protegeu ninguém Himiko deve ser a pior nisso tudo, cara A morte da Tenko deixou todos fora É... Com a guarda baixa Eu tenho que manter todos bem Eu tenho que trabalhar duro Porque eu sou um detetive É... Mas por favor, fica bem, Chuíche Ai, meu Deus Outra hora de investigação Legal, vamos lá Está muito escuro aqui Não podemos investigar Tudo o que queremos desse jeito Gonta trará mais velas para essa sala E deixará mais brilhante, ok? Não, isso não será necessário Aham, não será necessário Aham, mas por que? Mostra pra eles, Kibble Mostra o seu novo poder Ah... Novo poder? Ai, meu Deus What the fuck? His eyes lit up Ah... I, Mew Iruma The gorgeous girl genius Have installed a new function in Kibo Mano, você tem o tempo de fazer isso I will become the guiding light that shines on you all Muahahahaha Shine on, shine on Shine on, you crazy fucking diamond Eu tô me sentindo muito traído aqui, cara Quando foi que eles se encontraram de novo pra fazer essas alterações Cara, mas que função mais besta Vocês deviam ter feito ele, tipo, como um transformer ou alguma coisa assim Mas, está bem claro agora Então, deveríamos apressar com a investigação É, você está certa Por que que o Kibble ser uma luz, uma fonte de luz é uma turf bullet? Não faz sentido nenhum Mas, hein, funcionou Vamos lá Corpo da Tenko Ai, cara Eu não acredito que isso está realmente acontecendo Eu gostava tanto dela Esse é o corpo da Tenko Ela deu seu último suspiro agachada desse jeito De acordo com o arquivo Manokuma Ela só tem uma ferida no seu pescoço E isso foi fatal Isso deve ter sido uma morte instantânea Afinal, eu não ouvi ela gritando durante a sessão Ah, espera Eu já entendi Eu não vou dizer uma palavra Não, não é possível que Será que a Tenko Manteve sua boca fechada mesmo Não, não é possível Não, não é possível A morte dela não deve ter sido instantânea Mas ela não deve ter aguentado muito Depois que começou a sangrar Cara Ela aguentou a dor Pra não gritar Só pela sessão Você estava preocupada com isso Não estava? Com uma ferida tão profunda A vítima também deveria estar em choque E não conseguiu fazer nada além de morrer Você estava falando Eu estava falando Uma experiência própria Mas é claro Mortes rápidas são minha especialidade Tá legal Ah, isso faz sentido A verdadeira pergunta é O que foi usado para matá-la? Eu não vejo nenhuma arma do crime por aqui Você está certa Eu não vejo Nenhuma arma do crime Muito óbvia por aqui Hum Será que foi a pedra? Mas Uma pedra Onde a Tenko deveria estar apoiando a sua testa É cara Essa hora A Tenko tinha sua testa apoiada nessa pedra Agachada dessa maneira Ela Ficou da menor forma possível Para caber dentro da gaiola E a gaiola também é outra pista Essa gaiola foi usada na sessão Ela parece ter Medidas americanas Por que que eles usam essas medidas? Afinal Mas é uma gaiola bem grande É grande suficiente para uma pessoa caber dentro Ai cara Nessa hora O Kokichi ainda falou Não seria nada bom Encontraram Um corpo aqui Ai Kokichi Ei Dá só uma olhada nisso Essa marca de sangue No topo da gaiola Provavelmente é o sangue da Tenko Não é? Ah é Deve ser Pera Isso é verdade Hum Sim Eu imaginei que sim Essa Marca de sangue Deve ter sido feita Quando ela foi cortada O que significa Que a Tenko foi morta Enquanto ela não estava Dentro da gaiola Ah Ok Ah Eu acho que você está certa A Tenko Passou a sessão inteira Dentro da gaiola Mas quando a gaiola foi Levantada Depois que a sessão acabou Ela já estava morta Não tinha como ela se levantar Da gaiola Sair da gaiola Se ela foi esfaqueada Dentro da gaiola E ela não podia se levantar Então isso explica A marca de sangue Talvez ela não tenha sido Morta durante a sessão Mas Exatamente no momento Que a gaiola foi levantada Isso é uma possibilidade Não isso não Como? Isso é possível? Bom Ela prometeu que não iria mais falar Que não iria falar nada Não Eu vi o sangue Eu vi o sangue Antes de levantar Qualquer coisa Não parece grande O suficiente Para uma pessoa Passar por isso Mas ainda assim Um buraco Parece que tem um espaço Debaixo Ah Aqui também Olha Eu consegui ver Uma coisa embaixo Parece que Alguma coisa caiu ali Ah O que? Alguma coisa caiu Ali embaixo Depois que terminarmos Tudo por aqui Porque não descemos Vamos e vemos Nós mesmos Ok Ah Certo Vamos lá Quer dizer Não agora Não tem mais coisa Para ler Mas depois Nós vamos lá Ah Mais alguma coisa Por aqui Não Não tem mais coisa Facilmente na verdade Então Alguém deve ter levantado Ela de propósito Eu acho que eu li alguma coisa Errada Antes Desculpa por isso Mas enfim Foi isso aí que ele falou Ah Hum Tá Então O que mais eu posso analisar aqui Tem o pano Que deve estar sujo também Por causa da gaiola É suposto dele estar sujo Que a gaiola também estava Né Esse Colchão aqui Ele é bem Grosso É similar ao da cortina da janela Mas é completamente opaco E No lado de trás Olha só Tem a marca de sangue Bem no meio do cobertor É Exatamente Mas Não tem nenhum buraco No tecido Que significa Que a Tego Não foi esfaqueada Através do cobertor Ela foi esfaqueada Enquanto estava debaixo do cobertor É Então não tinha como Qualquer coisa de fora vir Então só pode ter vindo por baixo Daquela tábua ali Levantada Essa daqui É a estátua do cachorro Que foi usada durante a sessão Bababá Nós levantamos ela Era pesada pra caçamba Tá É Eu já cheguei à conclusão De que não tinha como Ninguém de fora Atacar ela Mas como que alguém O Kinho disse que ela pesava 175 quilos Aliás Pounds É quase o peso de uma garota Isso O que você sabe Sobre garota Street Você já sequer tocou Em uma mulher Que não seria sua mãe Uou Holy Shit Eu só estou brincando Enfim Se isso é tão pesado assim Para ficar no topo da gaiola Então Até que eu não deveria conseguir Mexer ela tão facilmente É Você está certa Isso não parece uma brincadeira Para mim É Definitivamente não foi Mano O que foi isso Cara A Máquia é muito Savage Tá Tem um círculo aqui também O círculo que o Kinho desenhou No chão Ou pelo menos O que restou dele Oh dear Isso foi completamente Pisoteado Era suposto de não ser pisado Por ninguém Nem bagunçado Isso foi feito com sal Eu sempre faço Todas as minhas sessões Com sal Você Está se sentindo bem Você parece ridículo Ridículo Eu tenho uma performance De quase todas as minhas sessões Darem certo Eu até deixei Espíritos entrarem No meu corpo Calado Eu não quero saber O que você faz Nas suas sessões estúpidas Uou Cara A Máquia tá muito Muito Savage Ela realmente Não liga pra nada Ela tá muito brava De qualquer forma Com todas as pegadas Eu não consigo ver Como que era o círculo original Nós sabemos que está no laboratório do Kio Deve estar escrito naquele documento Não é verdade Kio Ela tá suspeitando dele Ela tá suspeitando dele E ele tá sentindo essa suspeita Ele parece deprimido Eu suponho que Faça sentido É né Tipo Ele tá preocupado Com a sessão Eu tenho certeza absoluta Que ele tá preocupado Com a sessão E não com o assassinato Da Tenko Cara Isso é ridículo Tem mais alguma coisa aqui Que eu posso ver A vela E aquilo ali eu já vi Vamos ver a vela Velas estão na parede E são as únicas fontes de luz da sala Não há nenhuma janela nessa sala Então As janelas são o que impera De tudo ficar escuro Mas como que o Kuparo Matou a Tenko nesse escuro Naquele escuro É verdade cara Eu não consigo entender Como que isso aconteceu Veio de baixo Entretanto Mas mesmo se viesse de baixo Deixe comigo Eu irei ser o seu guia Para brilhar tudo Tá bom Obrigado Mesmo se viesse de baixo Alguém com uma luz Seria igual a um caso De Dan Grompa 2 A gente veria a luz Sabe no escuro Mesmo passando pela tábua Então Essas tábuas Parecem ser estáveis Para você As tábuas Não parecem estar Muito bem presas Então É Foi o que o Gota Me disse Provavelmente é o motivo De elas estarem muito estáveis Elas só estão Postas no chão De qualquer forma Bem Essas tábuas são bem Grossas e pesadas Eu não consigo imaginar Que elas tenham cedido Tão facilmente Mas se alguém Quisesse removê-las Do chão Ela poderia ter feito Isso com facilidade Não acha? Ok Eu suponho que sim Então é isso Não tem jeito Tem que ser isso Alguém Por baixo Matou a Tenko Mas Como cara Aquele barulho Com certeza Tem alguma coisa a ver Esse mistério Tá sendo muito entregue Já Tem muitas coisas dele Não sei que tem um grande Plot twist Mas Como isso foi acontecer Que Eu sei que o assassinato Foi chocante Mas É claro que foi Eu sou chocado Eu sou chocado Disso também Mas e quanto A minha sessão Ter falhado Eu sabia Eu sabia Nós fizemos a sessão Sem nenhuma Falha Ele parece estar Mais preocupado Com a sessão Do que com o assassinato Sim Se fizéssemos a sessão Da criança Engajolada Engajolada De novo Poderíamos invocar O espírito Da Tenko E Para com essa besteira Apera nos viu O que aconteceu Durante a sessão Você e o Sweet Estavam presentes Não é Sim Nós estávamos Talvez Se nos relembrássemos Do que houve Tanto faz Só anda logo Na hora que nós Começamos a sessão Nós tínhamos a Tenko Como a médium espiritual A posição que ela ficou Foi essa daí De tartaruga E tudo mais Então o Sweet E o Kukit Colocaram a gaiola Em cima dela E depois disso Eu coloquei o lençol Em cima da gaiola Então nós quatro Movemos a estátua Do cachorro de madeira Para cima da gaiola Depois disso Todos os quatro Foram para os quatro Cantos da sala Kukit e o Sweet Então apagaram as velas E finalmente Nós cantamos a canção Da criança engaiolada A sessão Foi completa Porém Ah Não Agora que você me ensinou Eu me lembro De ter ouvido um barulho estranho Durante a sessão Aliás A música Essa parte foi bizarra Cara Minha nossa Eu tomei um Puta jump scare Eu não sei se deu para ouvir Minha cadeira Mas Isso é um mistério Também Eu achei que alguém Deveria ter tropeçado Talvez Eu acho que isso está Alto demais Para alguém tropeçando Talvez o que saiba De alguma coisa Então O que aconteceu? Sim Nós a chamamos Mas não tivemos resposta Pedi para o Sweet E o Kukit Então acenderem as velas E então Nós removemos os itens Do ciclo mágico Na mesma ordem Só que oposta Primeiro Todos os quatro Removemos o cachorro De O deus cachorro Da estátua A estátua do deus cachorro Então depois Eu retirei o cobertor E então Rímico Correu para a gaiola Foi naquele momento Que ela levantou E É Por que que ele está Com essa expressão? Então parece que a Tango Foi definitivamente morta Durante a sessão É Mas isso não teria sido Difícil de se fazer No escuro Além do mais Ela estava na gaiola Não estava Então quando é Que ela foi morta? Ah É Isso é um problema Dá nele, Mark Eu sei Sim Então tem um outro Problema aí Então por que A sessão falhou? Eu simplesmente Não consigo entender Ah Para de pensar A sessão, cara Talvez alguém Tenha movido-se Do seu canto Alguém saiu Do lugar Mas é claro Já que essa sessão Não se passava Apenas de um pretexto Ah Ela está brava Ela está muito brava A Mark nunca foi De atacar os outros Assim É Ela está tipo Desconfiando Muito do Kyo Caramba Eu também Desconfiaria Enfim Hey Mark, nós Terminamos de investigar Aqui em cima Talvez Devessemos descer Agora Parece que está Muito escuro Lá embaixo Deveríamos usar Alguma luz É É Vamos levar Vamos levar Alguma Vela Para lá O Kyo Não parece Estar Afim De deixar Então Vou levar A vela Remova Uma dessas Da parede Ok Pode deixar Eu peguei Vamos dar Vamos dar uma olhada Em volta Pelas pistas Certo Seria bem estúpido Se não encontrássemos Nenhuma pista Aqui É Mas ainda bem Que eu não sou estúpido Eu sou um super Colegial detetive O que aqui É suspeito Bom Claramente tem Quatro pontos De sangue Aqui já No canto No cenário Eu me pergunto Qual deles Eu deveria investigar Primeiro Gaspiner Você sabe me dizer Soratari Panda Lobinha Otaquinha O Mark Shuikichi Depoteiro Javuzirineu Red Thunder Esse daqui Ou o Samu Louco Eu deveria investigar Esse Eu não sei Quem são essas pessoas Que eu falhei Você deve estar se perguntando São os membros Fetotiff Vire um membro Fetotiff Você também Bom vamos Uou Eu não vou ver nada disso Tem um troço aqui É uma foice Ok Por essa eu não esperava Tem sangue nessa foice Parece que está fresco Isso Deve ter sido a arma do crime Isso veio do meu laboratório Uou Sério Mark Foi você Essa foice pode ser usada Para assassinatos Em um alvo específico Ela também pode ser arremessada Como uma arma letal E ser escondida Nas suas roupas Se ela fosse atacada Com isso Ela não teria chance De reagir Essa lâmina tem Mais 6 polegadas Eu não sei Medida E já que a Tenko Estava na gaiola Ela não conseguiria Se defender também Com isso Mark Como é que você guarda Isso debaixo das roupas Você mencionou isso agora Mas Mesmo que Isso seja Arma do crime Como que o culpado Atacou a Tenko Na gaiola A lâmina Não conseguiria Passar pelos Forinhos da gaiola E alcançar O pescoço dela A gaiola Tinha 3 Feets de altura 3 feets Tinha uma altura aí Tá Bem Depende da postura da Tenko Mas Eu não acho que seja impossível É impossível Porque O lençol Estava intacto Ei Ei Se essa arma Está aqui embaixo Então O culpado Deve ter jogado ela aqui Talvez Depois de matar a Tenko O culpado Tenha jogado essa arma Aqui Para se esconder No escuro Ou então Ela podia estar Debaixo do chão O tempo inteiro É uma das possibilidades Também É Tá bom Eu voto Pelo assassino Ter vindo aqui Para baixo O que é isso? Algumas madeiras estão corruídas E quebradas Para que você possa ver A próxima sala Essa é A parede Da outra sala vazia Não é? Parece que a madeira Está quebrada E uma parte também está Podre É Parece como se fosse Natural isso Não foi como se alguém Tivesse feito Mas Você pode chegar A outra sala Facilmente por aqui Se eu me lembro Corretamente A sala próxima É a outra Que está vazia Não é? Então o culpado Poderia facilmente Se mover de sala Em sala É verdade Mas Seria bem difícil Ele se mover aqui Debaixo do chão Nós Conseguimos Porque nós temos Uma luz Mas sem isso Seria completamente escuro Deve ser impossível Se mover por aqui Sem uma vela Eles poderiam ter usado Uma luz Como Nós estamos Fazendo agora Não, mas Durante o assassinato Daria pra ver No chão Pelos gaps Da tábua Eles usaram uma luz Pra se mover Debaixo do chão Isso é possível? Eu acho que não Cara Senão teria muito Mal contado E o Danganronpa 2 Teria sido Pra nada Eu não acho que tenha sido Que a pessoa tenha se movido Com a luz Deve ter alguma outra Explicação pra isso Com certeza A mais Há sangue no chão Debaixo dessas tábuas Aquele sangue tava seco Mas esse daqui Tá bem fresco E é exatamente O da Tenko Tá debaixo da mesma tábua Só em lugares diferentes Mas por quê? Por que tem sangue aqui? Ei Ei, olha Tem um buraco ali no chão É Por onde tá saindo sangue também Aquele sangue tá seco Ei, você está certa Tem um pouco de sangue ali também Naquela tábua O que você quer dizer? A Tenko por acaso Espirrou o sangue Quando ela foi morta Aliás Espirrou pra lá Eu acho que não Eu não tenho certeza Ok Mas essas marcas de sangue Estão completamente secas É WTF Deve ter algum motivo Em particular Pra essas Marcas de sangue Estarem secas Como? Por que que isso estaria seco? Eu não consigo nem imaginar Ah E essa daqui Tem sangue caindo Daquele gap Ah, tá Tá, tá É a mesma coisa Isso daqui Tem uma tábua Ah, olha Um pedaço dessa Desse suporte da tábua Está cortado Ele está bem próximo também Do buraco Que foi feito pela tábua É uma porção Que está faltando Da mesma largura E pelo que você pode ver Não está quebrado naturalmente Isso foi cortado Por alguém Então foi Armado Previamente, né? Deve haver algum tipo De serra No armazém Para que pudesse Ser usado pra isso A pergunta é Por que? Os outros suportes Estão passando Sem problemas Então não teria como A tábua cair Só com esse corte Então Qual teria sido O propósito Dessa Dessa tábua Ter sido cortada? A tábua Debaixo do corpo Da Tenko Estava solta E esse suporte Está cortado Se o culpado Fez tudo isso Então Por que? Bom Claramente Seria a passagem Para ele poder Atacá-la com a foice Mas Eu acho que Terminamos de investigar Por aqui Is that alright? Mack Você quer voltar agora? Ainda bem que você perguntou Eu não aguentava mais Se era essa poeira aqui Eu também tenho alergia A poeira, Mack Não se preocupa Depois que Mack E eu Escalamos de volta Para subir lá Nós voltamos A nossa investigação Ainda não acabou Não é? Mas agora A gente parece Tá no impasse Nós só investigamos Essa sala Não é? Você tem certeza Que isso é esperto De se fazer? Como assim? Se a Andy e a Tenko Tiverem dois assassinos Diferentes Então O culpado Que temos que votar É O culpado Do primeiro assassinato O culpado Que matou a Andy Foi o que o Monokuma disse Então Ao invés de investigarmos A morte da Tenko Não deveríamos estar Investigando a da Andy Também Sim Claro Mas por onde A gente começa? Mas Isso é mais do que Só pelo jogo da morte Isso é pelo bem Dos dois Que morreram Eu preciso Revelar a verdade De ambas as mortes Bem Eu inteiro Porque você se sinta assim Ai meu Deus Ela é muito fofa Não tem como Mas se você planeja Investigar os outros crimes Nós deveríamos Nos apressar Imediatamente Você é que manda Mack Você é que manda Eu só não sei Que outra pista A gente teria Porque Quando eu fui Para o corredor What? Uma cena Mais do que surpreendente Estava me esperando Por lá Ah não Não Por favor Todo menos Uma terceira Uma danganronpa Não What the fuck Como é que Não Não é possível Cara Eu vou só passar Eu odeio Danganronpa Eu odeio Eu odeio Dangronpa Tchau.